Alô galerinha, tá começando hoje mais um vlog e hoje é um dia muito especial. Você ainda não é inscrito? Se inscreva no meu canal, deixa o like que isso fortalece muito. Ativa as notificações e me siga na minha rede social, por favor. Instagram, zegustavo__oficial. Está aparecendo aqui na tela na minha mão. Hoje estou indo para uma gravação lá em São José do Rio Preto, junto com uma pessoa que meus amigos, vocês vão ficar de cara, velho. Então eu vou até daqui a pouco. Vamos embora. Alô galerinha, acabamos de chegar. Graças a Deus, começou a chover no meio da viagem. Mas parou, deu uma parada, deu uma acalmada e graças a Deus chegamos. Vamos agora para a gravação. Estou indo para o estúdio e acompanhe, tá bom? Beijo. É galera, eu falei que vocês iam ficar de boca aberta. Vocês não sabem com quem que eu vou encontrar agora. Está ali, atrás daquela porta. Eu vou abrir e olha que vocês veem, meu amigo. O seu queixo vai cair lá no chão. Se preparem. E olha com quem eu estou, belezado. Olha aí quem que é. Lá comigo, bebê. Rapaz, mas é o Gustavo Lima? Você está bom, rapaz? Olha, igualzinho, cara. É o sósia do embaixador. Fala aí. Sósia do embaixador, bebê. Pronto com o sósia do Zé Felipe. Coloca capacete e ela vem pedrada. E está arrumado, hein? Rapaz, e esse chameu? É isso aí. É bonito, hein? É o look de milhões, é? Rapaz, qual que é o teu Instagram? Arroba sósia do embaixador. Acompanha lá. Agradeço aqui. Tamo junto, Zé. Galera, segue lá, viu? É nóis. Chama. 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 Galerinha, já acabou o programa. Já fizemos a entrevista. Que top que ficou, gente. Graças a Deus. Foi eu e o sósia do embaixador, gente. Foi muito bacana. Foi muito legal. Vai ser sair no ar só dia 3 de janeiro, gente. Tem um tempinho ainda. Tá? E quando sair, eu vou avisar vocês. Tá bom? Combinado? É nóis. Agora eu vou almoçar, gente. Que eu tô morrendo de fome. Rapaz, tem que encher o pandu. Acabamos de chegar aqui no shopping. Vamos comer. Comer um arroz, um feijão, um franguito. A gente vai pegar um almoço da hora. Esperando minha mãe ali. A gente veio no shopping em Rio Preto. Rio Preto. O nome é Rio Preto. Shopping. Aqui na cidade de São José. Pro Rio Preto. Tá bom? Vou mostrar meu almoço pra vocês. Aqui é a parte onde tem os brinquedos, ó. Pra criançada brincar. Criançada não, né? Eu mesmo, com 18 anos nas costas, gosto de brincar. Ó. Dá uma olhada pra vocês verem. E ó, tem bastante gente. Tem até uma escola ali, ó. Gente, já acabamos de almoçar. Já ia falar a janta. Acabamos de almoçar. Comemos esse pratão aí. Tô cheio. Tô satisfeito agora. Tô voltando pra minha cidade. Que eu ainda tenho que trabalhar hoje, viu? Então a gente tá voltando. Tô dando um chubisqueiro. Vou ir pro carro logo, então vamos olhar. E até logo, gente. É isso aí, gente. Chegamos. Graças a Deus, estamos bem. Fomos lá, gravamos. Fizemos a entrevista. Foi uma hora de gravação. Foi muito top. Dia 3 de janeiro vai sair pra vocês assistirem. Vai sair no YouTube. Vai ficar gravado lá no Instagram também. Tá bom? Então é isso. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Minha mãe aqui quer falar um tchau. Fala um tchau aí. Tchau, pessoal. Ela quer falar um tchau. Então até mais. Até o próximo vídeo. E quem não deixou o like, deixa o like. Se inscreva no meu canal. Fala pra se inscrever, por favor. Se inscreve no canal do Gustavo, por favor. Curte, dá o like. Ativa o sininho pra chegar na notificação. E até logo. É nóis.